Você já falou para o alcoolista que você ama que se ele continuar bebendo, isso vai acabar com o fígado dele? Você já falou isso? Já falou para ele que se ele continuar bebendo, ele vai morrer? Ou começou a tentar falar dos males do álcool, compartilhar com ele vídeos falando de um médico que falava sobre os males que o álcool faz no cérebro, os males que o álcool faz no fígado, os males que o álcool causa gastrite, câncer de estômago, câncer de esôfago, meu Deus, causa um horror, causa demência alcoólica, causa depressão e mesmo assim ele não se dá conta, ele não para de beber quando você faz isso. É mesmo? O que acontece quando você fala isso? Tem um monte de gente me falando, eu já, eu já, eu já, eu já, porque é o mais instintivo, é o mais natural. E o que acontece? Pensa um pouco. Toda essa informação que eu vou te dar aqui, ela vai ser muito mais útil conforme você refletir sobre o que eu estou te falando, tá? Não engole nada, nem de mim, nem de ninguém. Para e reflita sobre o que está sendo dito. O que acontece quando você fala isso para o alcoolista que você ama? Quando você fala dos males do álcool? Para e pensa um pouco. Pois se você já fez isso, você deve ter já se dado conta. Se você não se deu conta, você precisa assistir com a atenção redobrada essa live de hoje, que essa atitude não funciona. Não funciona. E se você quer mesmo que ele pare de beber, você vai precisar, vai precisar na sua jornada, para tornar ela mais rápida, para tornar ela mais segura. De parar, você vai precisar parar de fazer isso. Porque quando você palestra para o alcoolista, você também vai machucando a relação com ele. E aí as suas palavras já começam a não ser mais tão... ele começa já a se acostumar a bloquear o seu diálogo. Aí tudo que você vai falar para ele, ele começa a bloquear tudo. Aí até uma coisa que não tenha tanto a ver com isso, veja se isso acontece com você também. Aí você vai começar a falar de uma outra coisa paralela e ele já não te escuta mais. E daí o que acontece? É normal, é natural ficar de saco cheio. Aí a pessoa, você fica de saco cheio do alcoolista, o alcoolista vai ficando de saco cheio de você. E daí não é uma coisa pessoal, não leva para o pessoal. Só perceba que esse é um mecanismo que acontece. E vamos tirar esse negócio da mesa, essa coisa de palestrar. Mas assim, eu entendo que você deve tentar palestrar, você deve querer explicar os males do álcool para o alcoolista. Porque a ferramenta que você tem, ou que você acha que é a melhor ferramenta que você tem hoje, faz sentido. Poxa, claro, faz todo sentido. Você fica preocupada, fica irritada. E aí você vai lá e começa a palestrar para ele. Começa a dizer todos os males do álcool. Aí você está lá, ele bebeu, sei lá, o final de semana todo. Aí chega no domingo lá, você está de saco cheio e vê alguma matéria falando mal do álcool e manda para ele. Tipo assim, aquela coisa assim, poste isso também se você nunca colocou uma gota de álcool na boca. Posta aqui, divulga se você é contra o álcool e tirou. Pensa só a pessoa que bebe, ela vai entender isso como o quê? Pensa só se isso fosse dar certo. Pensa, de verdade. Imagina isso dando certo. Chega lá, o alcoolista que você ama, recebeu essa mensagem sua, recebeu esse argumento seu. E daí ele olha para você e fala, olha, Ivani, Ivani, estou pegando o nome genérico aqui, tá, né? Ivani, você tem razão, Ivani. Eu nunca tinha pensado nisso, que o álcool não é legal. Você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso, Ivani. Eu nunca tinha pensado nisso. Obrigado, olha, Ivani, eu estou te ligando para te agradecer porque você me disse uma coisa muito legal. Agora você mudou a minha vida. Já pensou isso dando certo? Eu sei que você sabe que isso não dá certo, tá? Eu estou fazendo uma brincadeirinha aqui porque eu sei que você sabe que isso não dá certo. Mas é porque isso vicia. 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 Por quê? Porque você fica ansiosa, você fala esse tipo de coisa, isso vira um desabafo. Você desabafa. E aí quando você desabafa, ele vai lá e fala que ele vai ficar bravo com você. Porque é uma indireta. Um monte de gente está percebendo. É uma indireta. Quem é que gosta de uma indireta? Mais muito dos. Uma indireta. Eu acho que é um dos depois.